Se liga nisso aqui, ó. E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Easy Nobre, esse aqui é o meu escritório E você tá assistindo finalmente, depois de mais ou menos um mês de férias Mais um HBDTV Por que que demorou tanto pra eu fazer um HBDTV? Por causa disso aqui, ó. Se liga, o que aconteceu? Tá vendo? Esse aqui é o SD Card que eu usava na câmera Eu levei a câmera pra um jogo de Airsoft Que um dia eu vou fazer um HBDTV só sobre isso Não vou falar muito sobre o Esporte agora Eu levei a câmera pra um dos jogos E olha o que aconteceu. Eu não sei como eu fiz isso Mas eu fui tirar o cartão de dentro da câmera E quebrou, ó. Não sei se tá focalizando legal aí, ó Quebrou a porra, caiu aquele pininho aqui do lado Que trava o cartão. Eu falei sobre isso num Daily Vlog Bem rápido pra explicar a minha ausência Então eu demorei um pouquinho pra ir comprar um novo Mas comprei um novo. Essas porra são bem baratas agora, né Eu comprei um de 16GB também Que é o que eu tô usando agora na câmera E essa porra custou tipo assim, acho que 10 dólares Eu lembro que há mais ou menos 5, 6 anos atrás Eu comprei o meu primeiro cartão SD Eu comprei mais ou menos 6 anos atrás Mas por aí, 512 MB, eu acho que eu ainda tenho ele aqui Olha só. Pera aí Eu tenho uma... Uma... Como é que se diz? Uma lata metálica que vem aqueles biscoitinhos Que você coloca no sorvete, que é uma delícia Que te deixa gordo E eu guardo um monte de tralha Que tem remédio aqui Tem caneta, grampeador Fone de ouvido, bonequinho do Lego Não tô zoando não, olha aqui, ó Tem bonequinho de Lego aqui também Que é um chaveiro, na verdade, olha Um Stormtrooper de Lego Que eu nem uso mais Dois chaveiros do R2-E2 O tanto de tralha que eu tenho nessa coisa, velho Deixa eu colocar tudo de volta aqui Pera aí Eu peguei o cartão errado Que merda Deixa eu virar aqui Esse aqui, ó Esse cartão aqui da... Como que é o nome? Da Lexar Que é uma empresa que eu nem vejo mais Olha só 512 MB Eu comprei esse cartão No Walmart Seis anos atrás Talvez mais até E tô vendo que ele tá com uma lasquinha quebrada aqui também, ó Esse cartão na época Sabe quanto foi que me custou essa porra? 80 dólares, cara Por 512 MB Eu usava Num MP3zinho Player porcaria Que eu tinha na época MP3zinho Player Não faz sentido Um MP3 playerzinho Que eu tinha na época Que só tinha 64 MB De memória A proposta Eu comprei esse aqui 512 MB Meio giga Por 80 dólares E hoje Com 10 dólares 20 dólares Você compra um negócio de Sei lá quantas mil vezes maior que essa porra O tempo Estamos vivendo no futuro, meu amigo É isso que eu tô falando pra você Essa aqui é outra prova que a gente tá vivendo no futuro, cara Há algum tempo rolou em Utah Que é um dos estados mais religiosos dos Estados Unidos Inclusive é lá que se concentra o maior número de mórmons nos Estados Unidos E lá que fica a sede da igreja mórmon, eu acho também Em Salt Lake City Rolou nesse estado Há uma marcha do orgulho gay Há algum tempo atrás Isso por si só não é muito digno de nota Porque marcha de orgulho gay já não é mais novidade O que é foda é que uma congregação de mórmons dessa cidade Se reuniu a marcha com placas Dizendo que a igreja mórmon Ama os gays, as lésbicas e os... Como é que se chama? Transgêneros, transexuais Eu não sei o termo agora Mas vocês sabem do que eu tô me referindo Tava lá a mormonzada toda em peso Com aquele trágico característico deles Que são aquelas camisas de manga curta Com a gravatinha preta Com a bíblia na mão Com a mochilinha nas costas E com placas Dando apoio à comunidade gay e lésbica E eu acho isso foda pra caralho Pra uma organização religiosa extremamente conservadora Como são os mórmons Se unirem à causa gay Estão lá dando apoio pros caras Mostrando que nem todo religioso É bitolado, alienado Ou homofóbico Eu acho isso muito foda E eu acho que se mais religiões fizessem isso Não haveria tanta má vontade dos ateus Como eu, como vocês sabem Eu sou ateu Em relação a religiões Muitos de vocês talvez não saibam Mas eu fui evangélico Boa parte da minha vida Eu sou ateu hoje Mas o meu pai era pastor evangélico Eu vivi em comunidades evangélicas E eu cresci Como a maioria das pessoas nessa situação Em um meio bastante homofóbico Sempre me falavam Que ser gay é errado Que ser gay é uma escolha Que a pessoa tá fazendo Pra se rebelar contra o Deus criador e tal Obviamente não é nada disso A gente sabe que ninguém escolhe Uma preferência sexual Da mesma forma como Eu não escolhi ser heterossexual Ninguém escolhe ser gay ou lésbico Isso é absurdo E é muito foda Que a organização religiosa Estenda a mão e fala Olha, a gente Por mais que a gente não concorde Com o estilo de vida que vocês vivem Nós reconhecemos que vocês são seres humanos também Vocês merecem respeito Vocês merecem ter os mesmos direitos que a gente E eu acho isso foda Pro movimento geral de integração A causa gay Cara, eu acho que daqui a uns Daqui a uns 20, 30 anos Eu tenho a esperança de que A gente vai ver esse pessoal homofóbico Da mesma forma como a gente vê os racistas hoje Vocês manjam que há uns 30, 40 anos atrás Ser racista era o comum da sociedade, né? E olha como é que é hoje Porra, os momos estão de parabéns, véi Falando em gays Rolou outra parada na cultura popular recentemente Que trouxe a causa gay novamente à tona Na Marvel Comics Rolou o casamento gay Entre o North Star Estrela Polar Se não me engano Esqueci o nome dele em português North Star é o nome dele original Estrela Polar, será? Ele se casou com o Kyle Alguma coisa que eu não conheço Que é o namorado de longa data dele E esse casamento foi a capa De uma edição recente Da revista dos X-Men O personagem do North Star já era gay Há muito tempo Não é nenhuma grande novidade Ele ter saído do armário Porque ele não fez isso, na verdade Ele tá só se casando E a importância do evento é tal Que isso foi a capa da revista Teve muita gente falando que isso é uma coisa boa Porque ajuda a promover a aceitação de pessoas com orientações sexuais diferentes Teve gente que chiou falando que isso é errado Porque não devia mostrar isso pras crianças, pai e tal Aquele papo de sempre E a maioria das pessoas, o pessoal que lê quadrinhos Especialmente o pessoal que já sabia que o North Star era gay Fizeram isso aqui, ó A DC Comics, pra não ficar atrás Resolveu transformar um dos personagens clássicos dela Em gay também O Alan Scott, que é o Lanterna Verde original Foi revelado agora Que ele é gay, tem um namorado Beijo na boca dele e tudo mais E novamente foi aquela polêmica foda Tem gente falando que isso é uma coisa boa Tem gente falando que isso é uma coisa ruim Porque as crianças não deviam ver isso, pai e tal E tem gente falando que a DC fez isso só pra copiar a Marvel O que é verdade No geral, essa polêmica eu achei extremamente infundada Porque olha só Na verdade mesmo Eles não fizeram nada que mude tanto o cenário dos quadrinhos O North Star é um personagem bucha que ninguém liga É um X-Men de quinta categoria O Alan Scott é um Lanterna Verde de porra De 40 anos atrás que ninguém se importa Não existem fãs do Alan Scott Se você é fã do Alan Scott, me perdoe, mas você não existe Eles pegaram personagens que na verdade não interessam muito E transformaram os caras em gay No caso do North Star, tudo bem Eles não transformaram o North Star em gay Mas eles trouxeram à tona aquele negócio Ó, o cara é gay, hein E eu achei meio que fraco, entendeu? Porque assim, eles querem polemizar Eles querem mudar as coisas Eles querem aumentar a diversidade Do panteão de personagens deles Se eu posso falar assim Só que na verdade Quando você pega um personagem bucha que ninguém se importa Pra tentar trazer polêmica Pra causar controvérsia e tal E isso é uma coisa muito fácil de fazer, cara É muito fácil você pegar um personagem com o qual ninguém se importa E mudar o cara dessa forma Porque no final das contas o cenário Marvel e DC continua o mesmo Se eles pegassem o Batman, por exemplo Ou o Wolverine E falassem do nada que os caras são gays Aí sim Seria uma mudança extrema Mas se pegar personagens marginais Que praticamente nem aparecem nas revistas E fazer isso é meio... Você tá entendendo o que eu tô falando? É polêmica a troco de nada Na minha opinião de merda Existe um grupo de gays Um casal gay, na verdade Que tem uma importância muito maior do que o North Star Ou Lanterna Verde do Alan Scott E que ninguém... Nunca se chamou muita atenção pra isso No caso Os Young Avengers Os Jovens Vingadores Eu acho que essa é a tradução do Brasil, provavelmente Eles são mais ou menos os Teen Titans da Marvel Eles são um grupo de adolescentes De jovens adultos Que tem poderes similares ao pessoal dos Vingadores Eu não vou falar muito sobre a história dos caras Fica um pouquinho complicado de falar Num trecho de um vídeo sobre outro assunto Mas essencialmente são Vingadores adolescentes Que se formaram após a dissolução dos Vingadores de verdade Que rolou no arco Avengers Disassembled Esse aqui, ó Após os eventos dessa revistinha Um grupo de adolescentes com poderes similares aos dos Vingadores Se uniu e se chamam Young Avengers E nos Young Avengers existe um casal gay No caso, é o Wiccan Que na época quando ele foi apresentado se chamava Asgardian Ou Asgardiano É o Thor adolescente, digamos assim E o Hulklin Que é como se fosse o Hulk adolescente Quero deixar claro, esses Young Avengers não são as versões adolescentes Do Tony Stark, nem do Steve Rogers, nem de ninguém deles São um grupo paralelo Existem os Vingadores E existem os Young Avengers, tá bom? Não se confundam Não tô falando que o Thor e o Hulk namoravam quando eram adolescentes Tô falando isso não Então, como o Vingadores agora tá extremamente em voga Por causa do filme e tal Deve ter muita gente procurando o quadrinho dos Vingadores pra ler Eu imagino que também deve ter um grupo grande Se atraindo pelos Young Avengers Porque são basicamente os Vingadores Sem 40 anos de histórias paralelas Que você tem que ler pra entender O que os caras são Então, na minha opinião Você colocar um casal gay Num time de Vingadores Ainda que sejam os Young Avengers É um negócio um pouco mais digno de atenção Porque são um grupo de personagens Um pouco mais centrais do que Porra, North Star E Lanterna Verde De quinta categoria que ninguém lembra E é isso aí Eu como leitor de quadrinhos Acho que essas mudanças foram muito covardes até Porque se eles queriam polêmica mesmo Coloca o super homem gay Bota o Flash como travesti Bota a Mulher Maravilha como sapata Bota a Mulher Maravilha como transexual Se eles querem causar mesmo Muda a porra toda Não pega um personagem que ninguém lembra Ninguém sabe o nome E bota ele como gay Que isso é muito fácil de fazer Isso é muito... Eu acho isso até meio covarde Como eu falei E esse é o HBDTV de hoje, pessoal Como sempre, eu sou o Isnober Essa aqui é minha camiseta de médica Que faz tempo que eu não uso Essa aqui é a cadeira nova Olha aqui, ó Como eu passei muito tempo longe Sem fazer vídeo Vocês não sabiam isso Tô com a cadeira nova aqui no escritório Como sempre, se você gostou desse vídeo Clica aqui, ó Eu acho que tá bem... Eu tô aprendendo agora onde fica o botão É aqui, né? É aqui ou aqui? Bem aqui, ó Nesse ladinho aqui Tem o botão Pra você clicar Pra você deixar o seu joinha Pra você dar a sua aprovação a esse vídeo Adicione como favoritos Mande pros seus amigos Deixe comentários Inclusive, eu quero perguntar pra vocês Você aí, Rafael O que você acha desse negócio De personagem gay nos quadrinhos? Você acha que isso é uma coisa boa? Você acha que isso é uma coisa ruim? Ou você acha como eu Que é uma coisa meio indiferente? Que é uma polêmica barata? Que... Bote nos comentários Eu quero ouvir a sua opinião E eu vejo vocês na próxima E não se preocupe Que eu vou ser um pouquinho mais cuidadoso Com meus cartões SDs Eu não vou quebrar esse aqui, não E eu vejo vocês na próxima